Meus amigos e minhas amigas, olha só, estamos por aqui, quase na reta final, vai ter muita coisinha, segura, se inscreve no canal, gente, deixa o seu like, antes de tudo aí, é muito bom, vocês que não conhecem, vai lá e conheça o seu canal. Falando em conhecer canal, gente, nós estamos aí com uma parceria legal, tem uma engenheira aí, gente fina, o nome dela é Tatiana, gente, ela tem um canal Engenharia Feminina. Se você tiver alguma dúvida aqui, mais por causa de cálculo, de laje, assim, alguma coisa, vocês querem saber, vai lá, fala com ela, vai lá, se inscreve no canal dela, tá bom? Nossa amiga Tatiana, Engenharia Feminina, gente, eu te garanto que ela vai esclarecer todas as suas dúvidas, mas vamos lá para o vídeo, gente, aqui eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que a gente não pode esquecer. Aqui, primeiramente, gente, eu coloquei aqui uma malha muito boa, malha 15 por 15, geralmente a gente põe aquelas malhas 20 por 20, coloquei uma malha 15 por 15, tem que amarrar bem amarradinha, você pode amarrar aqui, um ponto, um ponto aqui com, mais com 60 outro ponto, com 60 outro ponto, assim, você faz um metro quadrado, aqui, assim, ok? E aqui no meio, por causa, aqui, ó, aqui no meu pé, uma amarração, mais 80 amarração, nessa outra viga, outra amarração e aqui mais uma. Aí, esse meio aqui, você põe mais uma, você faz como se fosse um, ali, um, aquele, o jogo lá do, do quino, né, do, do dominó, não tem aqui no dominó, então você faz assim, não precisa amarrar bem pertinho, amarra, amarra 80, 60, 80, amarra aqui, 60 e 80 e um no meio, tranquilo. Mostra mais algumas coisinhas pra vocês aí, gente, pra vocês verem aí. Olha só aqui, ó, aqui eu deixei todo esse vão da viga pra encher de concreto, muitas pessoas podem achar que tá estragando o concreto, o beral também, aqui a gente deixou esse espaço aqui, todo o beral pra encher de concreto, legal, olha tudo bonitinho aqui, as emendas, gente, a gente deixou aqui, ó, deixou um ultrapassando a outra, bem legal. Aqui também, ó, bem legal aqui, deixou esse aqui também, bonitinho, gente, os canduíte é outro vídeo, tá bom? Canduíte nós vamos outro vídeo, ó, aqui, ó, todas as emendas aqui bonitinhas, ó, aqui legal, aqui as emendas bonitinhas aqui também, ó, então ficou assim, gente, olha só, gente, aquela viga lá que nós tínhamos, teve uns comentários, gente, uma viga dessa aqui não vai trazer risco nenhum de, de estourar, porque é muito ferro, isso aí, gente, não tem condições. A viga está proporcional, tá legal, eu não trabalho com economia, gente, mas vamos, vamos, vamos que vamos, olha, olha só aí, beleza aí, ó, tudo bonitinho, bonitinho, a malha sempre, olha, sempre com as emendas ultrapassando a outra aqui, ó, aqui também, ó, vocês notam que aqui ultrapassou as emendas, legalzinho. Então isso aqui, gente, montou legalzinho, agora ele vai terminar isso aqui, gente, no próximo vídeo vai ter, isso aqui que tá, isso aqui, gente, de fora a fora, é uma nevura que eu vou fazer, mesmo com a tela eu vou pôr umas barras de ferro aqui pra trabalhar ao contrário da laje. Olha só, se a laje trabalha assim, gente, se eu pôr um negativo no meio do isopor, gente, ele vai trabalhar do jeito da laje, então a laje já tem os ferros, eu tenho que pôr ferro ao contrário da laje, então eu vou fazer isso aqui, ó, quem quiser pôr um negativo, cada um pôr um ferro aqui no meio do isopor, cada um trabalha do jeito que quer. Eu prefiro pôr esse ferro aqui nessa direção aqui, ó, contra a laje, certo, porque a laje racha muito, porque muitas pessoas põem ferro ao contrário e não põem, certo, ó, põem a favor da laje e não põem ao contrário, mas cada um trabalha do jeito que quer, certo, esse aqui é o meu jeito de trabalhar, cada um faz do jeito que quer e do jeito que o seu engenheiro permite. Eu aqui a gente trabalha bastante com engenheiro, a gente vai aprendendo, ok, beleza? Então vamos ficando por aí. Pois então, ficamos por aqui, minha gente, eu hoje estou aqui com a camiseta diferente, que eu tinha guardado aqui, não queria usar na obra, só as brancas aí, ó, olha só que legal aí, ó, bonitinha, né, tá legal, né, então fica, agora, gente, já que eu mostrei, eu vou passar aqui a cinta, né, pra fortalecer aqui, ó, bonitinho, legal aqui, mas ficamos por aqui, gente, um forte abraço a todos, entendeu? Não esquece, gente, do canal aí, gente, também, não esquece vocês que são meus seguidores fiel, não esquece desse canal aqui, gente, olha só, vou mostrar pra vocês aqui também, ó, aqui é meu canal, é Robis do Zé, gente, olha aí, ó, meu novo canal trazendo dicas legais pra vocês, aqui é outro canal, tá bom? Então um forte abraço, tchau, tchau, fui!